Uma descida a pique do número de turistas russos nas instâncias de esquí dos Alpes austríacos está a tornar o inverno ainda mais frio para o turismo daquela região. O diferendo entre o Moscovo e as potências ocidentais por causa da Ucrânia e o enfraquecimento da economia leva os russos a pensarem duas vezes antes de viajar para a Áustria ou Suíça. Este ano o rublo desvalorizou mais de um quinto face ao euro e ao franco suíço. Já verificamos que alguns operadores turísticos cuja cooperação era muito importante para nós desapareceram do mercado. Também notamos que o número de pedidos de informação e de reservas vindos da Rússia e da Ucrânia baixou. A Áustria está a tentar contrariar a tendência com programas de descontos e campanhas publicitárias atrativas. As companhias de aviação russas também enfrentam uma quebra no número de passageiros falando-se já em diminuição de frotas e possível apoio estatal para suavizar os pesados prejuízos deste ano.